Debulhar o trigo Recolher cada bagulho do trigo Ponjar no trigo o milagre do pão E se fartar de pão Descer para a cama Recolher a garapa da cama Roubar da cana a doçura do mel Se lambuzar de mel Apagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propicia estação Debulhar o trigo Recolher cada bagulho do trigo Forjar no trigo o milagre do pão E se fartar de pão Descer para a cama Recolher a garapa da cama Roubar da cama a doçura do mel Se lambuzar de mel Afagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propicia estação E fecular o chão Recolher o trigo Recolher cada bagulho do trigo Forjar no trigo o milagre do pão E se parta de pão Desse para a cama Encolher a garrafa da cama Roubar a cama do suado mel Se na moça de pé Afagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propicia estação E fecurar o chão E fecurar os desejos da terra